A vida do artista independente é uma constante luta, mas ter uma distribuidora ao seu lado facilita muito essa jornada. A Music Pro apoia sua carreira musical, conheça nossas ferramentas e lance sua música gratuitamente em qualquer lugar do mundo. A musica é brava essa droga. A musica é brava a mão do alvo. Ebe o sim aí, Didi, é batalha de gigante, o que vocês querem ver? SADGAME! Isso é bate e volta, um ataque outro responde, o que vocês querem ver? SADGAME! Você é um pequeno gigante e eu sou um pequeno milagre Por isso que eu quero ver se sua mente ela abre Eu trago toda a lírica, por isso que agora você cresça Na batalha do chama eu te coloquei fogo E na batalha do colis eu arranco sua cabeça Bem-vindo, aqui é lugar de gladiador Gladiadora, por isso que rima não entenda e eu quero que você me ouça Eu trago a lírica mente pra esses emissos que não tem a lírica Que infelizmente tá preso dentro de um cubo e não traz a mente empírica Preso no cubo, sabe o que eu fiz? Eu fui pra roda rimar Sabe o que eu fiz? Liricamente, fui pra roda para me expressar Davo preso no meu quarto, fiz freestyle, calor, combustão Sabe o que eu fiz? Em vez de derralar lágrima, eu vou ter medo na minha depressão Eu vou ter minha cara no cubo, free freestyle que sempre é maneiro Pus a bola no campo fazendo freestyle, mostrando que eu sou artilheiro Tu sabe, parceiro, agora, faço freestyle que é no improvisado A batalha do chama que você me ganhou, tendo aquele assaltinho do jurado Assalto de jurado, a minha rima é a faria Mas você sabe que a batalha do chama que eu ganhei foi dentro da sua área Aí você quer falar que jurado tava me favorecendo, por isso que você desanima Para de ser chorão, tá igual seu pai sagate Rima, ganha, se rima Cala no meu quarto, faço freestyle Sabe que agora não sou estranho Falou do sagate nele e eu bati Pra ganhar de mim, só se tá no sol Ei, ó Três, dois, três, dois, um Rima! Sabe o que eu faço? Eu componho Sabe o que eu fiz? Rima, eu componho Sabe por que a gente chora? Porque perder a batalha roubada acaba com o nosso sonho Põe a lógica, o argumento não fluiu Já perdi batalha roubada, várias no Rio de Janeiro e em todo o Brasil Você sabe aquilo que eu fiz? Eu provei pra todos que eu sou sagaz Me roubaram em várias batalhas Eu fui pro quarto e tem nem bem mais Põe ele pro quarto e tem nem bem mais Sabe que eu faço freestyle maneiro Sabe que eu faço a rima, parceiro Sabe que agora alguém que é guerreiro Falou que ele é chorão Vai correr, eu tô improvisando Mas no policial que ele te deu uma cota de 2x0 Depois no palco que você ficou lá se expressando Anda, 2x0? Rimou nada Eu acho que a cota aqui foi eu Que eu falei, telemarketing, ligação encerrada Quem lembra dessa batalha? Tudo bem a ponta sua falha Com ele a ligação foi encerrada E com você acabou de acabar essa batalha Acabou de acabar essa batalha Eu não sei o que cê falou Tu sabe que a rima aqui é de Lubriz Essa rima você mandou várias vezes No Coliseu, na Elianto e também mandou no Tanque A diferença entre eu e você Só que essa é minha estrada Um faz rap na hora Outros fica famosa fazendo decorada Do número Rapa, treino, treino, treino lynüm Paulinho não grita pro outro O direto é que começou Barulho infop aqui achou que o pôs de lute os r worry Aplausos 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 Oce Seu pai, você foca tanto na minha rima, por isso que hoje o argumento cai Toda hora tá reclamando do jurado, por isso que eu apontou a sua falha Os dois jurados são imensíveis, por que você não desafia eles ao ver de falar merda na batalha? Me desculpa, só tá falando abobrinha, por isso que você tá tomando uma cota para a tal da devilzinha Ai, gesticulando, nossa, como gesticula, tudo bem, retira a coroa Pena que seu deboche não ganha da minha rima boa Aí, ele é falado sagate, mas eu sou o seu caminho, nunca precisei de noguém Por que eu fiz meu correio, vou fazendo minha rima parceiro, sabe que agora eu sou o seu caminho Por que eu não precisei de ninguém, apresentei estado, apresentei eleito, fiz minha carreira sozinho Beleza, mano, e eu precisei de quem pra fazer o que eu faço Por isso que agora tô te destruindo e pra mim você é um cabaço Lembra quando você prisou a aldeia e tava todo mundo te criticando? Meu papo é pra tu, eu não fui contra você, eu cheguei nos comentários e mandei todo mundo lá tomar no cu Tu sabe que agora é o buraco do lume, faz um festa ali parceiro, tu sabe que agora Perdo pra mim tu assume, ai, eu fiz minha carreira com quem, dá pra saber que tá no lume Super pra carreira, fazendo ideologia e saindo nas costas do Xulia Ai Xulia, muito obrigada pelo hype, hoje em dia eu rimo pra caralho Hoje em dia eu sou uma das maiores monas do Brasil, por isso que sua mente eu embaralho Hoje em dia eu tenho um treino estadual, hoje em dia eu tô rimando pra porra Enquanto você fala da minha história, no coliseu eu já fiz uma zorra Sai aqui do sequente, quer jogar uma carteirada, desculpa, sou artista independente 3, 2, 1, rima Ai agora quer reclamar, quer falar séria, sabe que a rima não é tristeira Você não gasta mais porque foi com gastação que você fez na sua carreira Que, 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 na improvidação? Eu tô vendo que você é um inútil e tá falhando na sua adquição Ele falou da minha gastação, por isso que você perde a esperança Eu tô te respeitando, não puxei putaria, porque você é uma criança Barulho, graças a vocês! Terceiro! 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 1x0! Guigui com a Rata de Prejuízo! 1x0! Guigui começa! Guigui começa! E é isso! Bora! Tudo igual! 0x0! Bom de ouro! Terceiro na casa da Rata da Rata! 0x0! 1x0! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que ela gosta de julgar Porque a minha adicção até falhou Faço o cristal e parceiro agora Sabe pra mim? Tu não ganhou Faço uma rima que é RP Sabe que agora eu não vou morrer Sabe o que eu fiz se uma pessoa tiver a adicção errada? Eu vou lá pra aprender Mas aqui é batalha, não tem que falhar na sua adicção Você botou o seu nome na lista, por isso que seu papel lhe foi em vão Você falou que eu que tô julgando, me desculpa mano Eu tô nessa pista, aqui é batalha Batalha de sangue, eu tirei o seu nome da lista Você não pode errar Agora você se rende Pra minha mãe eu vou ganhar E vou dar uma força da frente Eu te amassei aqui, te amasso na vila Kennedy De tanto errar um dia vai ser assim Que um dia você aprende Tudo bem, eu não tenho presente Mas aqui você não pode errar Aqui é o momento de se acertar Aqui você não vai poder falhar Sabe o que eu tô fazendo meu amigo, por isso que agora tenho realeza Porque o velho da bolsa da frente você não bota comida na mesa Como que eu não boto comida na mesa Tô fazendo pistarilhas ritmo Na sua rima parceiro agora Sabe que aqui é o ritmo Papo reto é sem brincadeira Te acertei com a minha pistoleira Sabe por quem é do real do estadual? Eu botei comida na geladeira Beleza mano, toda hora você tá falhando e isso é errado Mas eu não quero ficar te julgando Até porque hoje eu não sou jurada Mas você não entendeu meu amigo Por isso que agora faço a improvisada Sem estudo sua revolta nem é nada O arrombado novo show vira jurado Falou nada com nada Acabou é do nosso fim Mas o parceiro agora tu sabe que agora Você perde pro Guigui Deu pra ver usar a rima dos outros Vai ganhar contra mim Então agora Usar a dupla e tenta chamar a porra da Lili A Lili é melhor Bem diferente de você Que com essa panelinha você não vai me vencer Você falou da Lili? Tudo bem eu tenho forte O Cria da CDD perdeu pra Cria da Zona Norte O Rambli 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 E é isso Drapa, Xapaque de seis minutos Vita pro aluno, vita pro outro Tem de merecer ninguém Barulho, Xapaque de a gonfla O Rambli O Rambli Júlio O Rambli O Rambli O Rambli O Rambli Temos um palmo para o gerador de 3, 2, 1! Temos um palmo para o gerador de 3! Valeu! Valeu! Diggi 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 Diggi! Vem pra caralho! Altså muito! Ela achou que quando pedia a paz eu tenho, certo? Quero pedir muito obrigado, ela é a me inspiração, ela sabe disso. E ela me ganhou, isso daqui ninguém perde não, isso daqui todo mundo que bate o nome na lista tem que ser um campeão. Então, vamos seguir. Aplausos Olha o trabalho, tem que ser difícil, se quiser me seguir a palestra é legal. Reguinho e Anderlane na 13, tamo junto.